E após alguns meses bem quietinha no canto dela, reconstruindo a vida, Christine Brown, a ex-esposa e irmã de quatro mulheres e um encosto, criou coragem e contou para o site Fibre o que aconteceu para que o casamento com o encosto Brown chegasse ao fim após 26 anos de convivência. E eu vou contar tudinho para vocês, porque eu sei que vocês estão bem curiosos, então já chega naquela voadora de like, vai? Então, como eu disse, Christine foi entrevistada pelo site People e disse o seguinte, vamos abrir aspas, ele quebrou o coração das minhas meninas. Vocês lembram que há dois anos atrás a filha Isabel precisou fazer uma cirurgia na coluna para corrigir uma escoliose e ele nem ligou para a filha. Como a cirurgia seria em outro estado, ele não podia acompanhá-la porque era muito longe e ainda tinha covid. A pandemia foi desculpa para muita coisa nesses últimos anos. E sobre a relação, Christine mencionou o seguinte, eu realmente acho difícil estar com alguém que não tenho mais respeito. Eu entendi sobre a covid e do porquê ele não pôde ir, mas Isabel não entendeu e sente dificuldade nisso. Fecha aspas. E ela ainda continuou o Brasil. Eu estava lá pela Isabel para a cirurgia dela em New Jersey. Eu me lembro que perguntavam, você está aqui sozinha? E o seu marido? E eu, ah, ele não está aqui. E perguntavam se não era difícil. E eu falava que era difícil para Isabel, não para mim. Isso foi um bom despertar. No final das contas, eu preferia ter ele lá, claro, porque Isabel precisava. Mas eu não precisava mais dele. E vale lembrar que além da Isabel, ele teve com a Christine mais cinco filhos. E será que a Christine tirou algo de lição aí nesses anos com ele? Ela desabafou sobre isso também. A coisa mais importante que todos devem fazer é escutar o coração. Uma vez que fiz isso, eu fiquei, ok, então não posso mais fazer isso. E preciso descobrir como viver o resto da minha vida como eu quero. Eu pensei que eu estava tomando decisões egoístas, mas percebi que não. Eu deveria estar no comando da minha vida. É assustador, sim. Não saber como vai ser. Mas é muito melhor do que estar onde não deveria estar. Fecha aspas, Brasil. E aquilo, não é, minha gente? Antes tarde do que mais tarde. Há tempo, a Christine acordou para a vida e decidiu dar um basta naquele relacionamento egoísta, desrespeitoso, onde apenas o Code se beneficiava e ainda tratava mal a maioria das esposas, né? A única que prestava era a Robin, não era mesmo? Agora, o pai que não acompanha a filha, gente, num momento tão delicado da vida dela, na boa, não é pai, não. Essa é a minha opinião. E é aquilo, né, minha gente? E é aquilo. Cedo ou tarde, ela ia acordar para a vida. Ainda bem que acordou, não é, Brasil? Não é verdade, Lulu? Hã? É, né? E é isso, minha gente. Comente aqui se vocês acham justo, né, essa, essa decisão da Christine. Eu achei super justo. Gente, um pai que não acompanha a filha numa cirurgia, fala sério, né? Eu ficaria extremamente decepcionada também. Se bem que o Code, né? Tudo, você não pode esperar nada do Code, né? Fazer o quê? Enfim, para fofocas quentinhas, lembre-se do quê? De se inscrever aqui no canal. Só um minuto, Luigi. Se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque tem fofoca quentinha de segunda a sexta e você não vai perder. E é isso, e a gente se vê quando? Quando, Lulu? Na próxima fofoca. Tchau! Tchau!